Bom dia, gente! Aula de matemática para alegrar a nossa manhã ou nosso dia. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer um resumo do nosso módulo, tá? Do nosso módulo 4. Então, abram aí na página 175, mesmo esquema. Como é só atividade, pausa o vídeo, resolve a atividade, depois volta para corrigir. Você vai fazer da 175 até a 177. Moleza, bem rápido, tá? Então, pausa, resolve e volta. Não esqueçam de colocar os certos, tá? Se tiver errado, apague e corrija. Primeira, página 175. Marque com o X as figuras nas quais é possível traçar eixo de simetria. Depois, traça esses eixos. O eixo de simetria é aquela linha que você faz no meio da figura e que um lado vai ficar igual ao outro, tá? Então, aí vai ser... Você vai marcar só a segunda e a terceira figura. A primeira, não, tá? E marca a linha, né? Marca, faz uma linha, que é o eixo de simetria bem no meio, tá? Das duas figuras. Na segunda figura, né? Só dá para você fazer uma linha só. Na terceira figura, dá para você tanto fazê-la na vertical como ela na horizontal, tá? Se você dobrar, por exemplo, digamos assim, se você dobrar ao meio, ela fica igual. Se você dobrar assim, ela fica igual. E se você dobrar ela assim, ela também vai ficar igual, tá? Então, dá para você fazer esses dois... Essas duas linhas, né? Traçar esses dois eixos de simetria. Na figura 2, você tinha que fazer um lado igual ao outro, tá? Então, você ia pintar. É muito fácil. É só você contar os quadradinhos de cada cor e pintar. Só isso. É bem fácil, tá? Na página 176, questão 3. Desenhe as linhas necessárias nas malhas quadriculadas para que as figuras de cada item sejam simétricas em relação ao eixo E. E depois, pinte-as com as cores que preferir. O que é que ele quer que você faça? Que uma figura fique igual à outra, tá? Então, você vai... O que é que precisa fazer para uma ficar igual à outra? As linhas, né? Depois que você fizer as linhas para um desenho ficar igual ao outro, você vai pintar o seu desenho, tá? Fácil também. Só desenhar. 4. Bruna dobrou e recortou uma folha conforme o indicado. Fez aí, tipo uma letra E, né? Contorne a figura que Bruna obteve ao desdobrar a folha após o recorte. Ela fez, recortou, dobrou, recortou. E quando ela abriu, qual das três ficou? Então, você vai marcar aí a figura do meio, tá? Você circula aí a figura do meio, tá? Opa, tarefinha fácil, né, gente? E a 177, complete as igualdades de acordo com o comprimento dos objetos. Então, ele tem uma borracha e um clipe. Tá? Vamos lá. A borracha 42 milímetros é igual a 4 centímetros e 2 milímetros, tá? Você vai botar o 2 aí, que é igual a 4,2 centímetros. Então, você bota o primeiro 2, depois você bota o 4,2. No clipe, 58 milímetros é igual a 5 centímetros, mais 8 milímetros, que é igual a 5,8 centímetros. Seis, escreva os números representados nas fichas em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior, está crescendo, crescente. Então, vai ficar 1,2. Você vai fazer o sinalzinho do menor que, tá? Aquele que é desse lado, tá bom? 1,2, menor que 1,4, menor que 1,42, menor que 2,14, menor que 2,44, menor que 4,02 e menor que 4,22, certo? Sete, utilizando apenas uma vez os algarismos e a vírgula que aparecem nas fichas, escreva dois números maiores do que 2,5 e dois números menores do que 5,7. Vou dar sugestões, tá? Números maiores do que 2,5, eu tenho 2,58 e o 2,85, tá? Esses são os maiores. E os menores do que 5,7, eu tenho 2,85 e o 5,28, tá? Questão 8, calcule o perímetro. Perímetro são a soma dos lados. Tenho que somar os valores que estão em cada lado. Então, você ia somar 3,2 mais 4,5 mais 4,9. Lembrando que adição e subtração com vírgula, tem que botar vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, no item A dá 12,6 metros. Não podem esquecer aí, né, o Mzinho. B, 3,5 mais 2,7 mais 3,2 mais 3,8 mais 4,6. Que dá igual a 17,8. Perímetro, 17,8 metros, tá? E o item C, você ia somar 3,2 mais 3,4 mais 2,7 mais 2,8. Perímetro, 12,1 metros. Só isso. Soma do perímetro é a soma dos lados. Soma dos lados, perímetro. Perímetro, soma dos lados. Ok? Moleza essa atividade, né? Então, beijinhos e até a próxima aula. Não esqueçam os certos. Tchau!